Apertando o CDN Apertando o CDN Aqui o agronegócio é show Olá amigos telespectadores, amigos do programa Apertando o CDN O nosso programa desta semana já está começando no seu televisor Nossa equipe de produção pegou a estrada e fomos conferir o que aconteceu de melhor Na quarta edição da Festa da Melancia do ano de 2016 Este ano, como atração principal, a organização do evento trouxe para o encerramento da festa A dupla sertaneja Durval e Davi E segundo a organização do evento, o público foi recorde Aproximadamente mais de 20 mil pessoas passaram pela Praça da Bíblia No centro da cidade de Oscar Bressan e nos dias 28, 29 e 30 O programa já está começando Não saia daí Não saia do nosso Universo 4 TV Marília O canal da sua família Nós voltamos já Apertando o CDN Aqui o agronegócio é show Oferecimento Salione Areia e Pedra Alta Elétrica Alvorada E Alvorada Tacógrafos O posto autorizado do seu veículo Refreseter Tudo em peças e acessórios para sua refrigeração Leate Elétrica Iluminação E Leate Louças e Metais Visite o site Leate.com.br Maribondas Tudo em Poços Artesianos Há mais de 45 anos de tradição em Marília Alves Bolsas Direto da fábrica Tudo em Couros Sindicato dos Químicos de Marília e Região Presidente Maurílio Pereira Alvim Pedraçaria Marília Tudo em vidros temperados À sua disposição Friolar Assistência técnica autorizada Há mais de 40 anos em Marília Jardim Encantar Escola de Educação Infantil Seu filho aprende brincando A Construforte Materiais para Construção Atua no segmento da construção civil Desde 2004 Oferecendo o que é de melhor no mercado Para seus clientes Em produtos de acabamento existentes no mercado Temos pisos, azulejos, revestimentos, louças e metais Facilhas decorativas e toda a linha Sassazak Em portas e janelas A pronta entrega Os melhores produtos Excelência no atendimento São exigências da Construforte E direito de nossos clientes Em Marília Avenida Carlos Artencio 14A Fone 3432-3000 E em Garça Avenida Doutor Labiano da Costa Machado Número 2243 Telefone 3417-4970 Construforte O ponto forte da construção Madeireira Bassan Todos os tipos de madeira Madeiras brutas Madeiras trabalhadas Caibros, zipas Forros de pinos Cedrinhos Marets Placas MDF Compensados Telhas E gesso para sua construção Madeireira Bassan Nome de confiança Avenida Castro Alves 210 Telefones 3433-0009 3422-5822 Madeireira Bassan Você está procurando uma empresa de comunicação visual? Venha conhecer a Vision Impressão Digital Com equipamento de ponta como impressora de 3,20m de largura E impressora de 1,60m de largura Corte de alta resolução Raulter para corte de ACM, MDF, acrílico e outros materiais Fachadas em lona fronte, lona backe ou em ACM Passam orçamentos sem compromisso 3, 4, 5, 4, 2, 4, 6, 4 e 9 9, 8, 2, 5, 3, 8, 9, 6 Apertando o Cedem Apertando o Cedem Aqui o agronegócio é show Bem amigos do Apertando o Cedem Estamos na quarta edição da Festa da Melancia aqui na cidade de Oscar Bressani E ao nosso lado, essas meninas lindas da cidade de Oscar Bressani Seu nome é? Cris O seu nome? Daniela E o seu? Mayra Mayra, que legal A rainha? Rainha Iniciativa legal, muito boa realmente Fala pra mim, como que é ser destaque de uma festa da Melancia da sua cidade? Ah, é uma honra né? É uma honra, é difícil O concurso ontem mesmo foi puxado pra gente Mas os jurados mesmo não esboçam reação Dá um nervosismo incrível, mas foi legal, é uma honra muito grande E a gente ama a melancia, a festa deu boa, a gente ama a cidade É um lugar muito lindo, muito abençoado E a festa vem pra coroar exatamente isso Essa união dos produtores e da cidade, que a cidade se envolve muito nas festas e tudo É muito bonito, a cidade muda de figura na colheita, é muito bonito Não poderia ser diferente, sucesso total né Mayra? Vou sempre, aqui é maravilhoso e a festa sempre é maravilhosa Tá certo, muito obrigado pela participação aqui pela primeira vez no Apertando o CEDEM E sucesso pra vocês Obrigada, nós que agradecemos Muito obrigada, sucesso pra você também Muito obrigada Apertando o CEDEM é isso aí, é muita informação na sua TV Lógico, ao seu lado Vem comigo, porque a festa só está começando nessa tarde gostosa De domingo, na cidade de Oscar Bressane Vem apertar o CEDEM Apertando o CEDEM Aqui o agronegócio é show Bem amigos, estou apertando o CEDEM Ao meu lado, dois grandes produtores Produtores rurais, inclusive da cidade de Oscar Bressane Falando um pouquinho dessa festa Primeiramente, boa tarde pra você, Macalé, tudo bem? Seja bem-vindo no Apertando o CEDEM Boa tarde, Bruno Me diga uma coisa Essa festa começou Tá sendo tradicional Porque realmente vocês se uniram Em mais um ano Seria isso mesmo, Macalé? Seria isso aí mesmo, né? Todos os produtores se reuniram pra acontecer a festa Já é a quarta festa aqui na nossa região Entendeu? É uma ótima festa, entendeu? E a festa daqui da região De produtor é da melancia, entendeu? Então nós como produtor, assim Essa é a top Você é arrendatário, né, Macalé? Isso, eu sou arrendatário Tá certo Outro grande produtor rural também Aqui da cidade de Oscar Bressane O Maurício Tudo bem, Maurício? Boa tarde pra você Seja bem-vindo também no Apertando o CEDEM Boa tarde, tudo bem Graças a Deus Como é que tá? Estamos tudo bem Festa linda, maravilhosa Linda, maravilhosa Tá dando tudo certo, né? E você junto com a Valde Vocês com a Valde, lógico Fazendo um trabalho fantástico Isso que é mais importante É a união de vocês, né? Isso A Valde, né? Que encabeça a festa aí Que corre atrás de todas as coisas pra gente E os produtores, né? Ajudando, né? A sair a festa, né? Que se não fosse os produtores também Não saia a festa, né? Tem que ter a melancia Produzir pra poder sair a festa Essa festa hoje, desse ano O êxito foi sensacional É... Quantas toneladas de melancia Você acredita que foi a safra inteira? É, graças a Deus Foi devido ao tempo, né? O estresse hídrico aí da natureza Ainda foi boa A produção foi boa Graças a Deus Em média de umas 80 toneladas aí Por alqueire Em geral, né? Todos os produtores Então a gente tá satisfeito com a produção Graças a Deus Foi um ano bom O grande amigo Macalé Vai mostrar pra nós Através do Silvio Herculano Olha a qualidade da melancia, gente Fantástica, né Macalé? Fantástica A qualidade da melancia é de primeira Todo mundo vai gostar da melancia Você acredita que o solo aqui Da região de Oscar Bressane É propício pra plantação da melancia, Macalé? Ah, o solo aranenoso aqui É bem propício pra melancia Da melancia é boa Bem, amigos Apertando o CD As informações da quarta edição Da festa da melancia Na cidade de Oscar Bressane Um sucesso total Maurício, obrigado Obrigado pela sua participação Eu agradeço também Pela presença na festa aqui, né? A gente agradece muito Porque isso é importante A divulgação da festa da melancia Agradeço muito Ok Sebastião Macalé Muito obrigado pela sua participação E que Deus abençoe vocês O ano que vem Nos próximos anos E que seja um êxito Sucesso total Melhor pra nós todos, né? Obrigado vocês pela reportagem também Apertando o CD É muito mais informação Vem comigo No 4 de Marília Ao seu lado Ao lado da sua família Vem Apertando o CD Aqui o agronegócio é show E não poderia ser diferente, né? Ao meu lado Um dos grandes amigos do Preto Bire Seu Nilton Leite Passando também aqui no microfone forte Do Apertando o CD Senhor Nilton Boa tarde pra você Mais uma vez ao nosso lado E alegria total, né? Nós juntos Ao seu lado Ao lado dessa comissão fantástica Na quarta edição da festa da melancia Boa tarde Boa tarde, Billy É um prazer ter você aqui conosco Nessa festa maravilhosa Que é a quarta festa da melancia Cada ano ela vai surpreendendo Esse ano foi ótimo O ano que vem vai ser melhor ainda E ainda com a presença de vocês aqui Com Apertando o CD Melhor ainda Fica melhor a festa O senhor Nilton Inclusive o senhor Além de ser um agropecuarista Fazendeiro, né? Ele que é proprietário da fazenda Santa Maria Aqui de Oscar Bressane Recebeu nós na sua fazenda Com um carinho muito grande Enorme demais O senhor também não mede esforços Pra ajudar a comissão E juntamente com essa guerreira Que é a Valde O senhor Nilton Isso, estamos juntos A Valde nos convidou pra participar da comissão aí E o meu filho resolveu a produzir melancia também Como a gente é produtor também Estamos juntos aí E graças a Deus está dando tudo certo A festa está maravilhosa E cada ano vai melhorar mais Se Deus quiser E o mais importante, né? Tocando aquela viola Batendo aquela viola colada no peito A música sertaneja Raiz Está no coração também, né? Seu Nilton Ah, está no coração, Billy Nossa, a viola faz parte da nossa vida também, né? E a gente também Hoje já fizemos um showzinho aí Umas três horas aí direto aí Ajudando o pessoal E... É uma felicidade pra gente Estar participando junto Tá bom? Tá certo Esse aqui é o seu Nilton Leite ao meu lado Quero deixar um grande abraço pro André Morales também Um grande abraço pro David Lopes Ele que é gênio, né? Né, seu Nilton? Gênio Um abraço Eu também mando um abraço pro André Morales Pro David David é nosso amigo É milagroso na... A gente gravou um CD com ele E ele foi maravilhoso Agora vamos gravar o segundo CD Você é nosso convidado Participar junto lá, tá bom? Com certeza Falou, William Beleza Bem, amigos Seu Nilton ao meu lado Seu Nilton, um abraço pro senhor Que Deus te abençoe E sucesso na sua trajetória Obrigado, William Até a próxima, se Deus quiser E vamos estar juntos aí Sempre misturados, né? Tá certo Apertando o CD Na quarta edição da Festa da Belancia Com fraternização Entre a família Bresenance E também em toda a região Vem comigo Que a festa está fantástica Vem Apertando o CD Aqui o agronegócio é show E ao meu lado Aqui na quarta edição Da Festa da Belancia Olha só Quem nós encontramos Aqui nessa cidade simpática Uma cidade maravilhosa Oscar Bresen Festa mais uma vez Boa tarde pra você, Giroto Boa tarde, tudo bem? Beleza? Bem, graças a Deus Ao meu lado aqui O filho do Giroto Como é o seu nome? O Gustavo O Gustavo, tudo bem, Gustavo? Graças a Deus, na ordem Tá gostando da festa? Rapaz, tão boa, hein? A festa é familiar, né? O pessoal gosta de vir O pessoal de fora vem Visita É uma festa muito rica Pra região nossa, hein? Que é uma das maiores Produtores de melancia Do estado de São Paulo, né? E a gente gosta de vir visitar Porque é uma festa muito boa Muito gostosa de vir E também, lógico O Giroto do supermercado Giroto, né? Da cidade de Marília O agronegócio sempre passando também Não só em Marília Região de Marília Prestigiando essa festa Além do rodeio Revelando talentos Oscar Bresen É uma cidade que realmente Cora de festa, né? O povo é muito Muito alegre, né Giroto? Seria isso mesmo, né? Não, muito bom Outra coisa A organização da festa É muito boa, entendeu? A gente vem porque é bem organizado A gente é bem recebido Todo mundo Acho que não tem o que falar de mal, né? Isso é importante Porque se torna uma referência, né? E o pessoal Tanto parabéns O pessoal da organização da festa E obrigado a você Por conversar com a gente Entrevistar a gente Obrigado Tá certo Supermercado Giroto, lógico Marília lá no Santa Torieta Só vendendo simpatia Alegria E credibilidade Gustavo, parabéns pra você Obrigado Vamos pra festa A festa só tá começando Tá só começando E tem muito de melhor A oferecer pra gente Apertando o CD, hein? É assim É alegria Muito mais informação pra você No seu 4 de Marília O canal da sua família Vem Apertando o CD Aqui o agronegócio é show Apertando o CD Oferecimento Salione Areia e Pedra Altaelétrica Alvorada E Alvorada Tacógrafos O posto autorizado Do seu veículo Refreseter Tudo em peças e acessórios Para a sua refrigeração Leate Elétrica Iluminação E Leate Louças e Metais Visite o site Leate.com.br Maribombas Tudo em Poços Artesianos Há mais de 45 anos De tradição em Marília Alves Bolsas Direto da fábrica Tudo em Couros Sindicato dos Químicos De Marília e Região Presidente Maurílio Pereira Alvim Pedraçaria Marília Tudo em vidros temperados À sua disposição Friolar Assistência técnica autorizada Há mais de 40 anos Em Marília Jardim Encantado Escola de Educação Infantil Seu filho aprende brincando Apertando o seu fim A Construforte Materiais para Construção Atua no segmento da construção civil Desde 2004 Oferecendo o que é de melhor no mercado Para seus clientes Em produtos de acabamento existentes no mercado Temos pisos Azulejos Revestimentos Louças e metais Facilhas decorativas E toda a linha Sassazak Em portas e janelas A pronta entrega Os melhores produtos Excelência no atendimento São exigências da Construforte E direito de nossos clientes Em Marília Avenida Carlos Artencio 14A Fone 3432 3000 E em Garça Avenida Doutor Labiano da Costa Machado Número 2243 Telefone 3417 4970 Construforte O ponto forte da construção Madeireira Baçã Todos os tipos de madeira Madeiras brutas Madeiras trabalhadas Caibros, zipas Forros de pinos Cedrinhos Marets Placas MDF Compensados Telhas E gesso para sua construção Madeireira Baçã Nome de confiança Avenida Castro Alves 210 Telefones 3433 0009 3422 5822 Madeireira Baçã Apertando Cedem Apertando Cedem Aqui o agronegócio é show Muito bem amigos do Apertando Cedem Mais informações para você aqui no seu 4 de Marília No seu canal O canal da sua família Ao meu lado o Anderson Da Plante Bem Sementes que são confeccionadas Para a nossa agricultura Do nosso Brasil Uma novidade é a semente nova A nova plantação de melancia Não é Anderson? Seria isso mesmo ou não? Isso mesmo Billy Como você falou O novo material é a coach O material que está chegando no mercado Para ajudar o produtor É mais uma possibilidade para eles Hoje o mercado de melancia É restrito a uma única variedade E a gente está trazendo Um material a somar Um material mais precoce Um saboroso Uma culpa interna melhor E aguenta o pós-colheita Essas são as vantagens E com preço mais justo Também para o produtor Ô Anderson Me diga uma coisa Vocês são de onde? Nós somos de Avaré A Plante Bem E tem a distribuição No estado de São Paulo Da marca Taque Tá certo Vocês percebem que a cada ano A comissão da festa da melancia Trazendo novidades para vocês Acredito que isso aqui Vai se tornar uma feira em breve Com certeza Tem tudo para se tornar Uma grande feira É o primeiro ano nosso E com certeza Nós estaremos no próximo ano também O que você está achando A organização? Muito bem organizado O povo aqui de Oscar Bressan Na região muito receptivo Nos abraçou E isso incentiva a gente A continuar com o trabalho É a primeira vez Que vocês vêm para cá ou não? É a primeira vez Que a gente participa Na festa da melancia E com certeza A gente vai dar continuidade Nesse projeto Tá certo Passando o final de semana Oscar Bressan Esses três dias então Exato Os três dias Tá certo O Anderson aqui da Plante Bem Eles que confeccionam Um semestre para a agricultura Do nosso querido Brasil O agronegócio Também passando Aqui em Oscar Bressan Para fechar com você Anderson Muito obrigado Eu que agradeço O Billy a oportunidade Para poder mostrar A nossa marca E contar com você Por essa oportunidade Tá certo O catálogo está com vocês aí Pode pegar o catálogo Mostrar para nós Então a Plante Bem São vários segmentos De semente De plantação da melancia Exato Com certeza A gente não só De melancia Mas também de pepino Japonês Tomate Porto enxerto Abóbora japonesa também Tá certo Obrigado Eu que agradeço Um grande abraço Vem comigo Apertando o CD Na quarta festa Quarta edição Da festa da melancia Muito mais para você Vem Apertando o CD Aqui O agronegócio É show E ao meu lado Também O senhor Orley Reginato Ele que é um dos Grandes produtores Também Rural aqui Da cidade De Oscar Bressan Gostaria de perguntar Para o senhor Pela primeira vez Nós do Apertando o CD Né Orley Como é que foi a safra Esse ano O que você achou Da produção Explica para nós Como é que Quando transpareceu Tudo isso aí Sim A minha produção Quando eu plantei Choveu muito Enterrou muito A semente Demorou um pouco Demorou um pouco Para nascer E Depois teve Três deada em cima Não foi o esperado Mas ocorreu Tudo nos conforme Foi tudo bem Tá Teve uma boa produção Até Quantos alqueiros O senhor planta A melancia O senhor Orley Nessa safra Eu plantei Quinze alqueiros Quinze alqueiros Melancia Essa safra Que são Trinta hectares Quantas toneladas De melancia Deu esse ano 2016 Por alqueire Na minha melancia Deu em torno De uns 62 62 toneladas Por alqueire 62 toneladas Por alqueire Sim senhor 62 toneladas Por alqueire E essa parte Da coleta A produção Ela vai Fica aqui no estado De São Paulo É comercializado Em que região Não só De São Paulo Sai fora do estado Também Da minha produção Foi um pouco Para o sul E para o Paraná Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul E Paraná Que é do lado Do estado De São Paulo A gente percebe Que tem vários tipos De melancia Tem a melancia Pequena A média E também a grande E é especial Seria isso mesmo Ou não? Sim A melancia maior Tem mais procura Mas quando existe Muita procura Da grande Que aí dá enchente Da grande Aí o povo Começa A querer pequena Melancia pequena Tá? Tá certo Senhor Leite Muito obrigado Por receber nós aqui O Apertando o CD Na sua cidade A sua esposa Valde Realmente É uma bala ou arte Uma pessoa fantástica Com certeza E eu acredito Que ela andou Mais de mil quilômetros Para organizar tudo isso Com certeza Ela lutou demais Para acontecer isso Outra vez Não é fácil Não é fácil E o mais importante É essa união De vocês Existem os agricultores Oscar Bressani É A gente faz as reuniões Do Oscar Bressani Por causa da festa Convida todos Participam poucos Mas no final Todos se abraçam Por isso que existe A festa da melancia Do Oscar Bressani E por sinal Uma das melhores festas Da nossa região Eu acho que aqui Oscar Bressani A festa da melancia Está batendo em todas Tá? Eu acho que A melhor festa De Oscar Bressani É a festa da melancia Tá certo E daqui a pouquinho No palco Durval e Davi Com certeza Eu quero estar lá Com eles também Tá certo Muito obrigado Deus abençoe vocês Tá? Eu era cantor O senhor era cantor Eu era Eu era Por isso que eu queria Subir junto com Durval e Davi Se Deus quiser Eu vou subir Tá certo O senhor Nilton Está por aqui Vai faz a segunda Vai lá Vai lá Olha pra câmera Olhando pra câmera Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Chegar minha vez E vai lá Eu não lhe aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Apertando o sedém É só alegria No seu televisor Vem comigo A festa está fantástica Vem Apertando o sedém Aqui o agronegócio É show Apertando o sedém A Comissão Organizadora da 4ª Festa da Melancia da Cidade de Oscar Bressane, como todos os anos, realizou a tradicional gincana. E esse ano, mais uma vez, foi um sucesso, inclusive com vários prêmios, como troféus, medalhas, para todos que participaram. No final, todos agradeceram a Comissão Organizadora por mais um ano e também um êxito alcançado. E o Prefeito Municipal da Cidade de Oscar Bressane, Marcos Elias, esteve conosco, falando da organização e também do sucesso da festa. Vamos conferir a entrevista com o Prefeito da Cidade de Oscar Bressane, Marcos Elias. Bem, amigos, apertando o CDEM. E ao meu lado, Prefeito Municipal da Cidade de Oscar Bressane, Marcos Elias, mais uma vez, no programa Apertando o CDEM, na TV Marília, Canal 4. Marcos, boa tarde para você. Seja bem-vindo mais uma vez conosco. Boa tarde, Preto. Você que seja bem-vindo na cidade novamente. A gente recebe com muito prazer. Você é uma pessoa maravilhosa, você e sua equipe. Obrigado por estar aqui novamente. Ô Marcos, como que a gente pode falar, não há palavras, adjetivos, para falar para você de tudo isso que está acontecendo aqui. no final do ano chegando, a emoção de deixar uma prefeitura, deixar uma cidade organizada. E a gente vem nessa festa da Melancia, na sua quarta edição, encontrando só amigos e a família presídio de toda a região. O que fala de tudo isso, Marcos? Ah, para mim é motivo de orgulho. Como eu sempre disse para você, eu amo essa cidade. Tudo que a gente fez foi por amor. Sempre pensando no próximo, não na gente mesmo. É por isso que a gente conseguiu fazer o nosso sucessor. E Oscar Bressane vai continuar crescendo, continuar melhorando. porque todas as pessoas que estão junto, que estão vindo aí, vão fazer a mesma coisa ou talvez até melhor que é o que a gente torce para que aconteça. A gente vê que você é uma pessoa muito emotiva. Quando você fala em Deus, a gente viveu no rodeio aqui, aquele terço que você presenciou o Rogério Pait, que foi um sucesso. O pessoal pediu para repetir a matéria. Você falando do seu pai lá em cima do palco, você falando de Oscar Bressane, as pessoas falam esse prefeito é o prefeito emotivo. O que vem dentro desse coração, Marcos? Já fez eu arrepiar, cara. Não, é amor, preto. Quando a gente faz as coisas com amor, com carinho, quando a gente ama realmente o que faz, a gente só faz o melhor. Infelizmente, tem muitas pessoas, é que eu falo hoje, a política brasileira não precisa mais de político. Precisa de administradores e pessoas que visam o melhor das suas cidades, que visam o melhor do seu estado, que visam o melhor do seu país. assim o país vai para frente. Agora, a pessoa que visa política, que pensa politicamente, infelizmente, o país tende a regredir. Mas o povo brasileiro está entendendo que isso não é o mais importante hoje. O mais importante, em primeiro lugar, Deus, o nosso coração e paixão pelo que você faz, amor pelo que você faz e fazer as coisas com o coração. recentemente, o Marcos Elias, o prefeito Oscar Bressaner, recebeu um título, né, entre os melhores prefeitos do nosso querido interior de São Paulo, estado de São Paulo. Explica para mim, Marcos, tudo isso é a força do trabalho, da união, os funcionários da prefeitura, é um time só, né, Marcos? Tudo isso é o grupo, união, boa equipe. Um time não joga só com goleiro, tem que ter o centroavante, o lateral, o meio de campo e é isso que acontece. Nós montamos um time muito bom e sempre ajuda a gente a fazer o melhor e o melhor está sendo feito. Falar dessa comissão da quarta edição da Festa de Melancia é falar da família, com certeza. E a Valde tem um parâmetro muito especial em tudo isso, né, Marcos? A Valde é minha amiga desde a infância e ela é exatamente igual a gente, ela faz as coisas com o coração. Ela não faz pensando nela, ela faz pensando na população. E quando ela foi fazer a primeira vez da Melancia eu falei, Valde, não é uma coisa meio precipitada, ela falou, Marcos, eu vou fazer. E eu lembrei do nosso tempo de escola quando a gente fazia gincana, essas coisas, nunca perdemos uma gincana junto. Então, ela faz com o coração, faz com amor e é por isso que é sucesso. Marcos, obrigado pra você. Eu acredito, além de você estar deixando a prefeitura de Oscar Bressane, eu estive conversando com a minha esposa, eu ganhei esse ano a sua amizade, a amizade da sua esposa, da sua família e muitos amigos que eu tenho aqui em Oscar Bressane. Pra mim foi um ano muito importante profissionalmente e você deixando a prefeitura, você será sempre o meu amigo independentemente de qualquer fato, de qualquer coisa. Sucesso pra você, Marcos. Que Deus te abençoe. Obrigado, Preto, já está convidado pra vir na festa do peão do ano que vem. Legal, com certeza, apertando o sedem aqui na nossa região, cobrindo o que é de melhor na nossa região. Oscar Bressane também faz parte do nosso cenário, está na nossa agenda também. Vem comigo nessa quarta edição da festa melancia, sucesso total. Daqui a pouquinho Durval e Davi no palco. Vem. Apertando o sedem, aqui o agronegócio é show. Oferecimento Salione, Areia e Pedra, Alta Elétrica Alvorada e Alvorada Tacógrafos, o posto autorizado do seu veículo. Refreseter, tudo em peças e acessórios para a sua refrigeração. Leate, elétrica e iluminação e Leate, louças e metais. Visite o site leate.com.br Maribomas, tudo em poços artesianos, há mais de 45 anos de tradição em Marília. Alves Bolsas, direto da fábrica Tudo em Couros, Sindicato dos Químicos de Marília e Região, Presidente Maurílio Pereira Alvim, Pedraçaria Marília, tudo em vidros temperados, à sua disposição. Friolar, assistência técnica autorizada há mais de 40 anos em Marília, Jardim Encantar. Escola de Educação Infantil. Seu filho aprende brincando. Apertando o CQ. A Construforte Materiais para Construção atua no segmento da construção civil desde 2004, oferecendo o que é de melhor no mercado para seus clientes em produtos de acabamento existentes no mercado. Temos pisos, azulejos, revestimentos, louças e metais, vacilas decorativas e toda a linha Sassazak em portas e janelas à pronta entrega. Os melhores produtos e excelência no atendimento são exigências da Construforte e direito de nossos clientes. em Marília, Avenida Carlos Ardencio, 14A, Fone 3432-3000. E em Garça, Avenida Doutor Labiano da Costa Machado, número 2243, telefone 3417-4970. Construforte, o ponto forte da construção. Madeireira Bassan, todos os tipos de madeira, madeiras brutas, madeiras trabalhadas, caibros, zipas, forros de pinos, cedrinhos, maretes, placas MDF, compensados, telhas e gesso para sua construção. Madeireira Bassan, nome de confiança, Avenida Castro Alves, 210. Telefones, 3433-0009, 3422-5822, Madeireira Bassan. Você está procurando uma empresa de comunicação visual? Venha conhecer a Vision, impressão digital. Com equipamento de ponta, como impressora de 3,20 metros de largura e impressora de 1,60 metros de largura. Corte de alta resolução, halter para corte de ACM, MDF, acrílico e outros materiais. Fachadas em lona front e lona back ou em ACM. Passam um orçamento sem compromisso. 3, 4, 5, 4, 2, 4, 6, 4 e 9. 9, 8, 2, 5, 3, 8, 9, 6. Apertando o CEDEM. Aqui, o agronegócio é show. Também mais um convidado aqui em Oscar Bressane, lógico, meu amigo Zé do Boi, da nossa querida cidade de Marília, a nossa capital do alimento, né? Zé do Boi, tudo bem? Boa tarde pra você. Mas é um prazer enorme, rapaz. Pela primeira vez no Apertando CD. Boa tarde, Zé. Boa tarde, preto. É um prazer imenso estar com você aqui, nessa festa maravilhosa, que é a festa da melancia, aqui em Oscar Bressane. E você vem com Durval e Davi? Durval e Davi. Eu fui almoçar com ele lá no Jeito Caipira, do Jade Jefferson, e tive o prazer de vir com eles pra cá. Tá certo. O Zé do Boi, pra quem não conhece o Zé do Boi, amigos telespectadores, ele faz toda segunda lá no seu bairro, somente shows sertanejos, inclusive passando pelo palco, só duplas famosas, as duplas de Marília, região de Marília. É um sucesso total, né, Zé do Boi? Sucesso total, graças a Deus. Tive o prazer, nesses quatro anos, passar por Lourenço e Lorival, Durval e Davi duas vezes, Jade Jefferson duas vezes, e Joaquim Manuel, uma vez. Tá certo. Toda segunda, Zé do Boi, a partir das oito. A partir das oito, terminando às vinte e três. Legal. Esse aqui é fera, amigo do Preto Milho também, Zé. Obrigado pela participação, Deus se abençoe, e sucesso pra você sempre. Sucesso pra você também, Preto. Lembrando, toda segunda, Zé do Boi, a partir das vinte horas, até as vinte e três. Apertando o CEDEM? Apertando o CEDEM. Vem comigo, Apertando o CEDEM. Vem comigo, vem. Apertando o CEDEM. Aqui, o agronegócio é show. Bem, amigos do Apertando o CEDEM, quarta edição da Festa da Melancia na nossa região, Durval e também o Davi, aqui no Apertando o CEDEM. Primeiramente, boa tarde pra você, Durval. Bom demais, boa tarde. Estamos aqui muito felizes de estar nessa festa, né? Participando da história quarta da Festa da Melancia. Pra nós é maravilhoso. Legal. Davi, tudo bem? Boa tarde pra você. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Apertando o CEDEM. Graças a Deus. Um abraço. Prazer é nosso estar aqui no Apertando o CEDEM. Gostei do nome. Legal. Legal mesmo. Esses dois aqui, pra quem, lógico, conhece, sabe, são duas vozes, uma das melhores vozes do sertanejo que nós temos no nosso querido Brasil. Davi, tá tudo bem? Como é que tá a carreira? Mais de 30 anos de carreira. 45 anos. 45 anos na estrada. 45 anos dedicado à verdadeira música sertaneja. E graças a Deus, cada dia que passa, mais shows e mais viagens e a coisa apertando. Daqui a pouco nós não vamos mais aguentar. A coisa apertando o CEDEM. Me diga uma coisa. O legal de vocês é o seguinte. É aquele sertanejo que traz a raiz, que traz aquelas composições. Eu sou radialista. Eu toco... O romântico. Traz o romântico, traz a raiz, traz a modernidade. E a gente... A turma fala que nós somos uma dupla eclética, né? Canta de tudo um pouco. Mas pra gente é importante gostar do que a gente faz, com muito amor que a gente trabalha. O show é sempre gratificante pra nós. E assim que é a nossa vida. A gente procura fazer o que a gente puder fazer de melhor, né? E a felicidade nossa é essa daí. É isso aí. Tem uma música de vocês que fala sobre a vida, né? Aquela letra, a composição fantástica que vocês fizeram. Aquela do cidadão, da uso das drogas, aquela coisa... Ah, o alerta. Ah, o alerta. Alerta. Essa música é... Tá no nosso CD e DVD novo agora. É uma composição nossa. É um alerta que a gente tá dando pros jovens, né? Porque a coisa tá meio desenfreada. O pessoal jovem, quanto mais jovens, tão entrando nas drogas. E a gente tentou fazer a nossa parte. Tentou não, nós fizemos a nossa parte, né, Du? O que estamos fazendo. O que estamos fazendo. E agora, é uma música que é pedida no show. E essa música tinha que ser tocada de 10 em 10 minutos em todas as rádios do Brasil. Mas, infelizmente, hoje a coisa funciona de outra maneira. Então, a gente não pode fazer nada. Mas, é uma música que foi feita com carinho e visando esse outro lado da coisa aí. É o mais importante. É o mais importante, né? Agora, me diga uma coisa. 2017 chegando, o que o Durval e o Davi pensam. Novo disco, novos projetos. O que vocês têm pra falar pra nós sobre isso aí? Ah, projeto é sagrado, né? Tem que ter. Se não tiver projeto, não começa o ano. Nós temos esse trabalho, essa música, a nossa história, que é um trabalho novo. A música que conta a história do Durval e o Davi quando eu ia pra São Paulo, seguia carreira. Estamos gravando, já estamos em estúdio, gravando o CD. E a partir do começo do ano já começa a gravar o DVD. É o vigés do CD e o segundo DVD e com muita expectativa, muita pressão. É o vigésimo primeiro CD e o segundo DVD. Ele é contra. Legal. Eles vieram lá do Jardim Jefferson, ou é? Isso, estivemos lá no Jardim Jefferson agora. Estamos chegando lá. Estamos chegando lá. Já pela terceira vez que a gente vai lá e graças a Deus foi bom de novo, bombou de novo. E meio cansado, já fizemos ontem. Então o motorzão do Maverick aqui já está chegando nos 60, né? Então chega uma hora que dá uma baqueada, mas tem uns iogurtes aí que dá uma levantada. Legal, legal, legal. Ó, o carro-chefe, o carro-chefe da música sertaneja, esses dois, sem dúvida nenhuma. manda uma palinha pra nós aqui os grandes sucessos do Jardim Jefferson. Ó, uma palinha rapidinho. Eu sabia que ele ia ficar sem palinha. Não vou dizer que a tua ausência não vai machucar que não vou morrer um pouco de perder. Gente, vamos pro palco e daqui a pouco nós estamos lá no palco, tá ok? Um abraço e até mais. Vamos apertar o CD? Vamos apertar o CD? Legal. Vem comigo apertando o CD na quarta edição da festa da Melancia, né, Oscar Bressane. No palco, daqui a pouquinho, essas duas feras aqui, do Rval e também o Davi. Vem comigo. Apertando o CD, aqui o agronegócio é show. Boa tarde, galera! Gente, é um prazer e bem estar aqui hoje nessa festa maravilhosa. Que bom! Se a saudade não doerse assim nem tão grande força me deu se eu tivesse gostar só de mim se arrancava do meu coração se pudesse não ter como um sonho e aprendesse como te ouvir mas só sei sentir amor você sabe que ganhou mas não vou me entregar mas não vai ter como um sonho se eu tivesse gostar mas não vai ter como um sonho mas não vai ter como um sonho não vai ter como um sonho mas não vai ter como um sonho mas não vai ter como um sonho e não vai ter como um sonho não vai ter como um sonho se não tem como um sonho não vai ter como um sonho e não vai ter como um sonho perdendo o coração a cabeça da sua irmã e não vai ter como um sonho 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 Por favor ouça a minha missão Que fez a alma e o coração Para o exemplo de todos nós Não faça como eu fiz Seja por agição Não se entregue corpião Há uma fêmea que não tem amor Não faça como eu fiz Seja como hoje sou Não se entregue de corpião Há uma fêmea que não tem amor Se tem uma água no rosto Ei, me abenche muito mais Amar como meu rei Nesse mundo nunca mais Amar como meu rei Nesse mundo nunca mais Amar como meu rei Amar como meu rei Se tem uma fêmea que não tem amor É festa, é alegria Na sua televisão Apertando o CD É show, roteiro, é emoção Bem completo, pilha, agita e meu bobão A festa já vai começar Apertando o seu fim Madeireira Bassan Todos os tipos de madeira Madeiras brutas, madeiras trabalhadas Caibros, zipas, forros de pinos Cedrinhos, maretes, placas MDF Compensados, telhas E gesso para sua construção Madeireira Bassan Apertando o seu fim